Durante o patrulhamento de rota pela Zona Sul de São Paulo, nossa equipe adentrou uma comunidade na região do Americanópolis. E ao passar em frente a um bar, um desavisado, que tinha acabado de fazer uso de substâncias entorpecente, acabou dando uma encarada nos policiais. Aí, a rotona parou. E aí, a rotona parou. Não, não, não. Vamos pensar lá dentro. Não, não pensei nada, senhor. Vou falar pra você. Se eu achar alguma coisa, nós vamos colocar ideia, beleza? Tudo bem, senhor. Do maconheiro. Vou dar uma chance pra você mais uma vez. O que vocês vão colocar lá dentro? Não tem nada lá dentro, senhor. E lá dentro, senhor. Quem não chega com a presença, senhor? Zona da caixa. A jogação não vale a pena, senhor. Por causa das pessoas mais incômodas com a presença, tem a força marcado, até essa mudança O que é esse? Vai lá pra ver. Não tem a ver. Vamos atrás do outro lado. Vamos lá por outro. Não tem a dificuldade. 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 Vamos lá por outro. Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 Além de fazer o uso de substâncias entorpecentes, a própria mãe reclamou para o policial que lhe dava muito trabalho. Mas como nada devia, a rota continuou com o patrulhamento. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo amanhã. Valeu pessoal!